Doce Tentação Ela não quer fugir Quer ser dele O teu padrinho não larga a Tia Augusta? A Tia Augusta nasceu freira E vai morrer virgem Bom dia Se ela conquistar Eu amo-te Nós ficamos sem nada Eu não posso morrer É fazer uma plástica 2012 O Ano da Comédia Eu fiz-lhe uma massagem Tão divinal Tão divinal Que ele adormeceu Doce Tentação Estreia em Janeiro Na TVI Adeus Assim estúpida Eu posso parar? Baixo o braço, pagar